Todo debate sobre os efeitos da globalização financeira ganha, esse debate ganha um contorno contemporâneo muito mais intenso a partir da crise financeira global. Por quê? Porque antes dizia-se que a instabilidade era resultado das insuficiências regulatórias, institucionais, das insuficiências de qualidade, de gestão macroeconômica, por problemas de corrupção nos países emergentes em desenvolvimento. Quando vem a crise financeira global, ela é uma crise dos países centrais, é uma crise dos Estados Unidos, é uma crise dos países europeus, que inclusive vão precisar de apoio do FMI. Então isso vai sacudir fortemente a academia, os formuladores de política. A reação à crise financeira global será um intervencionismo muito grande para socorrer os sistemas financeiros. A política de quantitative easing, como nós vimos na parte de câmbio, vai ser algo marcante nesse período. Os Estados Unidos vão expandir o balanço do seu Banco Central entre 2008 e 2014 em quase 4 trilhões de dólares. Isso excede em mais de 10% do seu PIB. Isso é algo extremamente importante que se chame a atenção. Então, o que nós vamos aqui para finalizar o tópico 6.4 e finalizar no sentido que os temas seguem abertos, são objeto de discussão permanente, mas é apontar para onde está indo esse debate e desde a perspectiva do establishment internacional. O que nós estamos trazendo aqui é o que se discute no FMI, no Banco Mundial, pelos formuladores e executores de política econômica e aquilo que está na fronteira do debate acadêmico, no mainstream, particularmente na academia dos Estados Unidos, que é a mais influente internacionalmente. Nós estamos destacando aqui o Claudio Borio, que é diretor do Bank for International Settlements, a professora Ellen Ray, da London School, que são dois dos expoentes nesses debates contemporâneos, porque trazem à baila a ideia de que existem ciclos financeiros e que esses ciclos são determinados nos países centrais pelas políticas monetárias desses países, particularmente nos Estados Unidos. Esses ciclos envolvem períodos longos de expansão dos preços dos ativos financeiros, em que os agentes econômicos, para simplificar, imaginam que vão ganhar dinheiro para sempre e vão se expondo cada vez mais ao risco. Isso remete muito à ideia do Iman Minsky, um economista keynesiano que, inclusive, volta com força, as suas ideias voltam com muita força. Ele faleceu no começo dos anos 90. Às vésperas da crise de 1929 se falava de momento Minsky. Qual é a ideia central do Minsky? Quanto maior é a capacidade de estabilizar os sistemas financeiros, por meio da política monetária, por meio de alguma regulação prudencial, mais os agentes econômicos tendem a tomar riscos. Isso torna o sistema vulnerável a novos choques. Pois bem, o longo período chamado pelo Berbernenke de grande moderação, de baixa volatilidade e de alguma estabilidade macroeconômica nos Estados Unidos, vai produzir exatamente esse fenômeno nos agentes se expondo mais a riscos. O que o Boller e o Ray vão dizer é que isso tem uma dinâmica cíclica historicamente. E que, portanto, os países emergentes de desenvolvimento que não emitem moedas conversíveis não estão diante de um trilema a la Mandel, em que eu posso escolher entre câmbio fixo e flutuante, maior autonomia da política monetária e um ambiente de maior ou menor regulação financeira. No fundo, o que existe é um dilema. Qual é o dilema? Se eu mantenho a minha economia financeiramente aberta, eu estou sujeito a choques externos e não controlo meus preços macroeconômicos. Então, todo o debate a partir da crise financeira global é uma rediscussão dos fundamentos da teoria macroeconômica e da política econômica. Porque a teoria macroeconômica predominante nos Estados Unidos e no mainstream é de que os mercados financeiros são estáveis, autorreguláveis. A teoria deficiência de mercados e que a gestão macroeconômica tem que ser sem ativismo fiscal e com uma política monetária que vai no sentido do quê? De garantir que as expectativas inflacionárias converjam à meta por regras, a la sistema de metas de inflação. O que passa a ser a prática depois da crise financeira global? Um forte ativismo estatal. Só tem um ativismo estatal focado para proteger o setor financeiro. O que gera uma discussão também sobre o quê? Sobre distribuição de renda, ganhadores e perdedores, a economia política da gestão das crises financeiras. Por que proteger somente os ricos e não proteger o conjunto da sociedade? Isso não é um debate colocado por nós. Isso é um debate colocado hoje no Financial Times, no The Economist, pelos formuladores de política e pela academia na europeia estadunidense. Do ponto dos países de emergência de desenvolvimento é, diante dessa instabilidade, como é que eu minimizo os efeitos dessa instabilidade? Então vem toda a agenda do retorno dos controles de capitais, da regulação macroprudencial. São aspectos que voltam com muita clareza no período recente. Em parte nós vimos, nós vimos trabalhos sobre isso lá no item 4 da nossa disciplina, também em alguma medida, ao discutirmos e caracterizarmos o que era a liberalização financeira. Nós vimos isso também um pouco no item 2 do nosso programa e também no item 1. Então os sistemas todos retomam a importância e retornam ao discutirmos aqui a globalização financeira. Esse estudo do FMI, o que ele revela? Ele revela que os efeitos das finanças são efeitos assimétricos. Isso ficou muito, muito evidente. Em que sentido assimétricos? A discussão é, o que determina os controles de capitais e se é possível minimizar os impactos das oscilações financeiras? Então nos momentos em que os mercados financeiros estão muito otimistas, isso é capturado por indicadores de ciclo e de risco, como o VIX, que é uma medida de volatilidade, os fundamentos macroeconômicos direcionam os capitais. Então países que estão crescendo mais do que os países emergentes e desenvolvimento, que estão crescendo mais do que os países centrais, que têm taxas de juros mais elevadas, esses países atraem capitais. Porém, quando o ciclo financeiro se reverte e os investidores dos países centrais ficam mais pessimistas, a solidez dos fundamentos macroeconômicos deixa de explicar a direção dos fluxos de capitais. Os investidores simplesmente fogem, independentemente da solidez daqueles países. Então isso mostra uma questão assimétrica. A solidez dos fundamentos das instituições só são importantes na alta do ciclo financeiro. Na baixa, não afetam. Qual a implicação disso? Os emergentes têm baixo grau de manobra para isso. É mais ou menos aquela música lá do Paulinho da Viola, não sou eu quem te navega, quem te navega é o mar. Então os países emergentes são barquinhos flutuando no meio de um oceano revolto. Eles não têm como controlar. Em momentos normais os fundamentos importam. Em momentos anormais de instabilidade, de reversão dos fluxos financeiros e de crise, a solidez dos fundamentos macroeconômicos não importam mais para os investidores, que fogem para a qualidade, que voltam para os países centrais. Mas é exatamente isso que nós observamos nas várias crises financeiras. Isso vai fazendo exatamente com que nos momentos de maior instabilidade, os investidores entram em pânico, eles decidem se afastar de ativos de maior risco, independentemente, que aí vira uma única categoria de risco. São os países emergentes. Não há diferenciação de emergentes com maior ou menor solidez. Então, nos momentos de pânico, é fugir pela liquidez, fugir para a qualidade. Os países podem tentar minimizar esses efeitos. Por exemplo, o que são as políticas macroprudenciais e as políticas de controle de capitais? É evitar o excesso de entrada. É muito mais difícil quando tem o pânico e a saída. Agora, naquele momento de euforia, eu tenho que ter consciência de tentar filtrar o excesso para não gerar efeitos disruptivos domésticos. Quando o dinheiro entra em grande proporção, isso tende a valorizar excessivamente os preços dos ativos financeiros, tende a valorizar excessivamente a minha moeda, tende a expandir excessivamente o crédito e a gerar bolhas especulativas na minha economia, que depois, quando rompidas, geram estragos maiores, como nós vimos. Então, eu tenho que tentar administrar na alta, não na baixa. Eu tenho que administrar quando há excesso de liquidez e não quando há falta de liquidez. Nesses momentos, manter taxa de juros elevadas não resolve. Não vai manter os investidores aqui. É o que os estudos revelam. Manter as taxas de juros altas podem funcionar por um certo período de tempo, mas não conseguem evitar os problemas. E acabam gerando efeitos negativos para o conjunto da economia, que geram danos à economia doméstica de forma prolongada. É por isso que nós vemos aqueles ciclos curtos de forte crescimento e de retração. Porque para tentar minimizar os efeitos de flugas de capitais, os países elevam fortemente suas taxas de juros para compensar a maior percepção de risco. Em alguns casos, isso pode ajudar a reter uma parte do capital, mas com efeitos deletérios sobre o lado real das economias que se prolonga por muito tempo. As políticas de austeridade e de busca de credibilidade por meio de ajustes fiscais e elevação de taxas de juros melhoram as economias? Em parte, as pesquisas do FMI, resumidas nesse estudo de 2016, nesse estudo é só uma divulgação dos resultados principais de um conjunto amplo de pesquisas, pergunta, mas será que essas políticas neoliberais, elas entregaram aquilo que elas prometiam? Entregaram crescimento? Entregaram estabilidade? A resposta dos autores é não. Isso não significa dizer que todas as políticas associadas ao neoliberalismo, na visão dos autores, foram negativas. A maior integração comercial, o maior fluxo de tecnologia na visão deles foi algo positivo, mas a dimensão financeira não foi. E as políticas de austeridade depois das crises também não. As políticas de austeridade no longo prazo não geraram retomada de investimentos. O que geram é uma perda de coesão social, uma piora na distribuição de renda e um menor crescimento ao longo do tempo. É isso que as pesquisas mais recentes do FMI, e insisto, o FMI foi a instituição que mais promoveu as políticas neoliberais internacionalmente, atualmente é este o balanço que eles estão fazendo. Portanto, esse estudo vai dizer que do ponto de vista da maior integração comercial, isso foi positivo. Mas que a integração financeira e as políticas de austeridade não entregaram crescimento sustentável. Entregaram mais crises e mais desigualdade. Então nós observamos aqui assim, a maior pressão por abertura das economias com o passar do tempo, assim que isso tivesse gerado maior crescimento, pelo contrário, se gerou maior instabilidade, e a distribuição de renda vai piorando nos momentos de crise. Isso é algo que chama muito a atenção em várias pesquisas recentes do FMI e de outros pesquisadores independentes. Essa citação é um exemplo só para mostrar que esse ambiente de maior abertura financeira e as políticas de austeridade para tentar recuperar os investimentos privados depois que vêm as crises não produzem crescimento, mas geram um efeito que se retroalimenta de desigualdade e de instabilidade. A própria política de austeridade por reduzir investimentos em áreas que geram ganhos de eficiência no futuro, por exemplo, se eu deixo de investir em saúde e educação, eu vou ter trabalhadores menos produtivos no futuro. Se eu deixo de investir em infraestrutura, eu vou ter uma base para crescimento menor no futuro. Então as políticas de austeridade que supostamente iriam resgatar o crescimento, não resgatam, geram menor crescimento. E também, na medida que eu vou romper os mecanismos que mitigam a distribuição mais desigual, como a saúde, educação, eu pioro a qualidade distributiva com o passar do tempo. E insisto, esses são resultados do FMI, que claramente, ao longo de muito tempo, promoveu esse tipo de política e que, em alguma medida, tem um caráter insuspeito. Não se pode acusar o FMI de estar capturado por economistas, digamos, com um pendor político, este ou aquele. O viés, sempre, tradicionalmente, do FMI foi muito mais conservador. Mas, quando as evidências são muito robustas, num certo sentido, devem ser objeto de discussão. É o que o FMI está fazendo nestes e em vários trabalhos. Não dizendo que se deva abdicar da integração entre os países, mas dizendo que elas trazem problemas que devem ser resolvidos. E que algumas das soluções oferecidas, como as políticas de austeridade fiscal, também não estão entregando resultados e estão piorando a distribuição. Resultados em termos de crescimento e estão piorando a distribuição. São os resultados do FMI e de outros pesquisadores. Não é só o professor Thomas Piketty que gera esses resultados, mas os próprios economistas do FMI. Ambos têm visões políticas do mundo distintas. E agendas de reformas distintas, mas as evidências vão nessa direção, o que é positivo. Na nossa perspectiva, há que se promover um debate racional e iluminista. A busca de produzir políticas públicas guiadas por evidências, guiadas pela ciência e não por antólios somente ideológicos. Estes podem comprometer a boa política pública, não só na área da saúde pública, como nós assistimos recentemente ao redor do mundo, com o problema da pandemia, mas também da gestão econômica.